olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além da junta você sabia que a gente que é portadora de artrite reumatoide tem grandes chances de perdas auditivas e também chances de muitos zumbidos no ouvido o vídeo agora falando sobre isso se você tem interesse em saber sobre o zumbido no ouvido em relação à artrite reumatoide assiste esse vídeo até o final bora lá para o vídeo artrite reumatoide e o zumbido no ouvido bora lá dados da organização mundial da saúde aponta que o zumbido conhecido cientificamente como tinnitus atinge 278 milhões de pessoas de todas as faixas etárias do mundo inteiro sendo que no brasil 28 milhões dessas pessoas sofrem com o problema mas o que provoca um zumbido no ouvido quase sempre significa uma disfunção do aparelho auditivo em que a geração de um som constante ou que vai e volta sem a presença do estímulo externo na maioria das vezes a lesão está localizada no ouvido interno ou no nervo auditivo e menos frequentemente dentro das vias auditivas do sistema nervoso central várias são as causas do zumbido normalmente são as mesmas das doenças que causam essa perda auditiva que a herança genética os distúrbios circulatórios como hipertensão arterial o diabete a a esclerose e também tem o que é a hipercolestero mía que é o aumento do colesterol no sangue também tem os distúrbios metabólicos especialmente da glicose do triglécido e os hormônios tireo de anos que podem causar ou acentuar o zumbido também tem os distúrbios hormonais as doenças autoimunes entre a artrite hematóide o lupus eleitamatoso sistêmico e as vasculites os remédios ototóxicos que no caso que é tóxico para ouvido tem entre eles que é o ácido acetisalacílico que a aspirina os anti-inflamatórios certos antibióticos e alguns antidepressivos no caso do antibiótico tem aí a garamicina e também a micacina que são medicamentos à base de quinino e agentes quimioterápicos que são principais exemplos dessa substância e para finalizar tem o trauma acústico vale lembrar ainda que o estresse físico emocional com muita frequência aumenta de forma importante essa intensidade do zumbido assim na maioria das vezes o zumbido não significa nada de grave podendo frequentemente ser atenuado com a identificação e o tratamento da sua causa mais raramente o zumbido ele pode ser originalizado por lesões dentro do sistema nervoso central como no caso da esclerose múltipla e aneurismas os exames otorrinos e auditivos seguido por estudo de imagens se necessário pode acabar identificando com bastante exatidão aí a localização dessa lesão que acaba gerando zumbido identificando aí e definindo melhor a maneira de tratar a multiplicidade de fatores as causas metabólicas odotológicas farmológicas cardiovasculares psicológicas neurológicas dentre outras e a possibilidade de interação entre as diversas causas dificulta e a tarefa de determinar a causa do zumbido a pessoa pode ser portadora de uma doença que causa esse zumbido sem que essa relação casual aí tenha sido determinada além disso um fator etiológico pode não ser suficiente para poder desencandear esse zumbido mas sim vários fatores atenuando cinergicamente e aí pessoal o que vocês acharam do vídeo você também tá tendo um zumbido no ouvido tá tendo desconforto é bom tá passando isso seu reumatologista pra gente que tem artrite doenças reumáticas aí a gente tem grande chance aí de perda auditiva tá gente é muito importante tá fazendo uma avaliação com seu médico para que ele encaminhe você para um otorrino um especialista para você ser avaliado aí tá bom eu queria mandar um beijo e um grande abraço para dona fran laurentino beijo dona fran obrigada que ela comentou aqui no vídeo sobre a entorce de tornozelo que ela boa noite renata parabéns mais uma vez por tanta dedicação em seu e se informar para nos ajudar que jesus continue te iluminando você e sua família feliz semana beijo pra senhora também dona fran obrigada pelo carinho tá quero mandar um beijo também pra elena barbosa que ela comentou também no vídeo da entorce que é que ela tem artrite reumatoide nos pés joelhos nas mãos ela sofre muito com isso tem dias que não consegue nem andar direito adoro seu canal beijo elena barbosa melhoras meu amor tá tudo vai dar certo aí tem dias que a gente está é que nem eu falo né é em relação a artrite reumatoide em relação a artrite reumatoide é a gente nunca sabe como que vai estar no outro dia né mas nem dia que a gente vai estar mais ou menos tem dia que a gente vai estar ruim tem dia que é o braço tem dia que é o o cotovelo tem dia que a mão enfim vai né todo dia dói né é deixa eu ver mais aqui deixa eu dar mais uma olhada aqui quero mandar um beijo também pra francelli cardoso um beijo francelli brigada pelo carinho que ela tá comentando aqui é mandando um beijo muito obrigada france ela falou eu sofro muito com artrite nos punhos e no meu pé esquerdo não é fácil só jesus para nos ajudar um grande abraço falo aqui da inglaterra um beijo pra você meu amor aí na inglaterra como que tá aí né em relação ao coronavírus um beijo pra você france obrigado por compartilhar aqui com a gente tá com muito contente é quero mandar um beijo pra ordina beckham beijo ordina ela falou que ela sofre muito com as dores da artrite hematóide é de chorar muitos dias que ela nem consegue sair da cama ou de na força e força e eu sei como que é eu tenho dias que eu também fico assim gente é é muito muito ruim e quero mandar um beijo também pra kátia pereira beijo kátia bem vinda que é o canal que ela falou que é nova aqui no canal tá aí ela também tem artrite força aí kátia fica com a gente aqui vão lá gente no grupo do artrite hematóide também que é muito bom que eu tenho certeza você vai conseguir conversar com pessoas que passam pelo que você passa que sofre pelo que você sofre você tem um apoio muito bacana sem contar que tem muita coisa legal lá viu gente tem tem energias positivas lá tá bom é muito bacana tenho certeza que vocês vão gostar tá bom gente é então é isso eu queria deixa eu me ajeitar aqui muito agradecer a todos vocês mais uma vez por sempre tá fazendo parte aqui do artrite hematóide tá gente lembrando que eu peço muita força pra vocês pra vocês deixarem um like que é muito importante pra que o youtube começa a notificar aí e mostrar mais aí o canal da artrite hematóide deixando também os comentários ajuda muito gente muito canal além do like dos comentários e se você não é inscrito se inscreva que tem muita informação bacana em relação às doenças reumáticas eu tenho certeza que vai ajudar você de uma forma que você entenda de uma pessoa que passa pelo que você passa tá bom então compartilha o vídeo morte para quem tem um problema vai lá se inscreve no canal e eu tenho certeza que se for me ajudar muito aqui lembrando que as redes sociais do artrite está aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo se você quiser fazer parte do artrite tá bom peço pra vocês também assistidos com os anúncios gente é meio chato nos ajuda muito vocês vão me ajudar bastante e também se você quiser ser membro ative o botãozinho aqui seja membro pra você ver vídeos aí exclusivos no dia a dia aqui na minha casa tá bom é vídeo de segunda a sexta-feira às oito da noite e a live aos domingos às oito da noite deixe seu comentário deixe seu desabafo e venha fazer parte do artrite hematóide muito além das juntas um grande beijo fiquem com deus e até amanhã tchau